As garras, a tecnologia, o mori, os sobreviventes e até a lore da Adrianei mais são explicadas através da teoria que diz que a DLC brasileira na realidade era pra ser a DLC do Predador. Pessoalmente eu não fazia a menor ideia dessa teoria, até que o Suricratos me mandou esse vídeo do Poliester, então se eu totalmente deixar alguma referência passar, provavelmente é porque eu não assisti o último filme do Predador. Então sem mais delongas, bora pra similaridades. O assassino Adrianei mais, ela é chamada de mercante de crânios por motivo nenhum, além do fato de que tem um personagem no mangá do pai dela que tem esse mesmo nome. Ou seja, a lore não faz um bom trabalho de explicar direitinho a motivação do personagem, o que já é o suficiente pro Deadpool chamar o roteirista de preguiçoso. Mas por outro lado, o roteirista pode só ter sido apressado pra criar qualquer lore que tivesse o máximo de referências brasileiras possíveis, depois que a licença do Predador supostamente desandou. Até porque quem realmente coleta o crânio das suas vítimas é o Predador, pois ele guarda a cabeça dos seus oponentes mais formidáveis. Além deles folar vivos, outros oponentes mais fraquinhos para deixar uma mensagem. Outra coisa que muita gente já tinha apontado é que a aparência dela lembra bastante a do Predador, principalmente a garra que aparenta ser removível e até o fato dela ter um visor ou ao menos metade de um. Mas isso é só a ponta do iceberg, também tem o fato do killer brasileiro ter um poder relacionado à tecnologia, que é no mínimo interessante. Fato esse que fica mais curioso ainda quando a gente dá uma olhada no Predador Falconer, que tem um rastreador em forma de falcão, que é basicamente um drone. Pois é, xablauzinho, as coisas começam a fazer mais sentido. Como por exemplo, o suposto mapa da Adriana também ser dentro de uma floresta, o que combinaria perfeitamente com o assassino Predador. Além da capacidade da Adriana de não só rastrear os sobreviventes, como também de ficar indetectável dentro do raio dos drones. Pois é, essas habilidades da Adriana fariam muito sentido no Predador, já que ele é um caçador e é importantíssimo para ele saber não só a localização da sua vítima, como também ter uma habilidade furtiva para pegá-las desprevenidas. E é aí que nós encontramos um dos maiores problemas da teoria. O Predador fica invisível e a Adriana não fica. Mas quem disse que ela não fica? Ou melhor, quem disse que não era para ela ficar? O Mori da Adriana é basicamente um sobrevivente confuso, igualzinho do Fred. Onde ele desaparece, o sobrevivente não sabe onde ele está e bam, o que lhe atravessa a sua garra no survival. Pois é, se a gente ver como o Mori da Adriana e Mai não faz o menor sentido. Mas se a gente pensa no Predador, as coisas começam a fazer um pouquinho de sentido. Principalmente quando a gente leva em conta uma cena no filme Prey que é igualzinha a essa. O Predador fica invisível, o sobrevivente fica confuso e não sabe onde ele está. E então o Preda Junior acerta a sua presa pelas costas antes que a vítima perceba onde ele está. E quando a gente olha através dessa lente, agora o Mori faz um pouquinho mais de sentido. E não acaba por aí, a teoria ainda se estende para os sobreviventes. Que ao invés de brasileiros, eles deveriam ter sido os índios norte-americanos Naru e Taabe. Que são uma dupla de guerreiros que tentam defender a sua tribo de um dos primeiros Predadores, segundo o IMDB. Então, por serem uma dupla de combate, as perks de trabalho em equipe, elas fazem muito mais sentido num capítulo do Preda Boy. Já que eles trabalham em dupla para tentar matar ele. E nós também temos outras semelhanças menores, como o Triângulo Illuminati, que é o Visor do Predador. E também as três bolinhas circulando o nome do Survivals, que lembra bastante os três lasers que saem da máscara do Predas. E a esse ponto, são muitas coincidências que apontam para um capítulo licenciado, onde algo pode ter dado errado e ele acabou virando a DLC brasileira. Mas, realisticamente, a gente tem que se perguntar, será que é possível que essa DLC realmente estava vindo para o DBD? Por incrível que pareça, a possibilidade é maior do que muitas outras DLCs, pois o Chimacos já tinha feito uma pesquisa sobre essa licença lá para 2021. E ele apontou que o maior problema que impediu o Predador de ser licenciado era um processo jurídico entre os criadores da obra original e a Disney. Que é um caso parecido com o da série de Sexta-feira 13. Porém, em janeiro de 2022, os roteiristas e a Disney entraram em acordo, o que permitiu o lançamento do filme Prey, que é o quinto filme da franquia. Então sim, teoricamente, a Behavior poderia trazer essa licença para o DBD. Mas se essa teoria estiver certa, algo de errado aconteceu enquanto os desenvolvedores já estavam trabalhando no capítulo. O que é parecido com a outra teoria de Stranger Things, que também é do Paul e Esther. Mas será que seria prudente a Behavior começar a trabalhar no DLC antes mesmo de saberem se eles têm os direitos? Eu diria que é possível ter acontecido uma das duas opções. Primeiro, devido ao cronograma da Behavior de trazer ao menos duas licenças por ano, talvez eles tenham o costume de adiantar o trabalho de design para se manterem fiéis à agenda. Ou talvez os detentores dos direitos autorais estão começando a desistir de trazer as suas licenças devido ao histórico de vazamento da Behavior. O que pra gente pode soar um pouquinho confuso, já que muitas vezes os vazamentos acabam gerando demanda. Mas geralmente os engravatados não gostam nem um pouquinho desse tipo de leak. No fim das contas, por mais que seja apenas uma teoria, eu diria que ela é bem sólida. Ela até explica porque a DLC parece tão apressada e porque ela lembra bastante o Predador. Mas eu não acho que isso seja um problema pra Behavior, já que depois do Billy, que é claramente inspirado no Bubba, eles posteriormente conseguiram trazer o personagem original. E a Behavior até que conseguiu fazer um personagem próprio que é tão bom quanto o original. Feito esse que o DBD da Ásia tentou replicar. E eu não acho que deu tanto certo assim. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora beba só água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.